Música Meu bom Arthur, sabia que podia contar com você para desvendar meu enigma? Se está lendo isto, devo estar morto. Portanto, a difícil tarefa de cumprir minha missão agora cabe a você, se você aceitar. Eu aceito, vovô. Você vai encontrar nossos irmãos, os Minimums. Não! 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 Bem-vindo ao país dos Minimums. Você terá o mundo em suas mãos. Daqui a dois dias, homens virão destruir a minha casa, o meu jardim, o meu mundo e o seu mundo. Viva o meu rei! Feche os portões! Ah! 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 Arthur e os Minimóis. Uh! Isso é que é diversão. Ah! 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 Obrigado.